Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, nós estamos em Verdejante, Pernambuco, aula de aeróbica. É nesse dia das comemorações também da emancipação política de Verdejante. É a TV Verdejante fazendo aí alguns dias, o professor Aline Zayegi, puxando aí o pessoal. Hoje o dia é muito animado aqui na cidade de Verdejante. A TV Verdejante fazendo aí um ritmo muito próximo. Vamos ver que o bom. Vem ver que o bom. Vem ver que o bom. Que bailando na zumba se cura a tua males. Sem medo gozando que todo se vale. Vem ver que o bom. Vem ver que o bom. TV Verdejante em Pernambuco. Um abraço a todos. Está sempre nos acompanhando. Cabo Joás, TV Verdejante em Pernambuco. Vem ver que o bom. Onde é tudo de verde, gente? Até a aula de aeróbica há 60 anos De emancipação política A TV Vaqueira A TV Vaqueira mostrando aí A todos vocês que estão sempre acompanhando O nosso trabalho Então acompanha a TV Vaqueira no Youtube No Facebook E no Instagram TV Vaqueira O pessoal ali é animado Animado Acaba Acaba Cheguei com um passinho Que já viu sensacional Sozinha de frente pra tocar no parede Enxerguei o papel Confio em todo o mundo Trazendo uma visão Cheguei com uma festa Que eu fui na África Fazer uma sinha Muito massa Fazer um corpo No churado com o rio Ai eu lembrei a nossa vida Sozinha de frente pra tocar no pé Fazer uma sinha Muito massa Fazer um corpo No churado com o rio Ai eu lembrei a nossa vida Chama, 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 chama Fazer uma sinha Dança Vai A última Ao primeiro intervalo Vai dar três minutos aí de dança Gravados aí Gravados aí Aí o pão de chinelo aí o pessoal fazendo Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero tá chorando Tá contra a incertidão Mas eu gosto de trazer Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero tá chorando Tanta ponta é certinha Mas eu gosto de trazer Um, dois, três Tchau gente TV Vaqueira Direto de Verdejante Em Pernambuco Paula Guia Elômica Um abraço E aí Aleluca E aí